Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, detalhou hoje como vai ser feito o contingenciamento de despesas de 5 bilhões e 900 milhões de reais do orçamento da União. Ele também afirmou que 2,2 bilhões de reais serão remanejados para atender as demandas mais urgentes dos ministérios. O contingenciamento é 5,9. Além disso, eu vou tirar 2 bilhões de alguns ministérios e passar para outros. Portanto, isso não é contingenciamento, isso é remanejamento. 7,4 bilhões saem do PAC e 600 e poucos saem de emendas, totalizando 8,127. Agora, isso de novo explicando, 2,2 não é contingenciamento, é remanejamento. Então, o contingenciamento, 5,9, 2,2 de remanejamento. O ministro explicou ainda como vai funcionar o plano de demissão voluntária para servidores do Executivo. De acordo com o ministro, a medida vai gerar uma economia de 1 bilhão de reais por ano. A medida contempla, portanto, a criação de um programa de desligamento voluntário, que, como o próprio nome diz, dependerá da adesão, da opção dos servidores, que, em linhas gerais, significa um incentivo de 1,25 remuneração para cada ano de efetivo exercício e que terá prazo para adesão até o final deste ano. E, além disso, haverá, evidente, a necessidade de que essas pessoas que façam adesão deixem o governo e não poderão aderir os aposentáveis, aquelas pessoas que já tenham as condições para se aposentar. É importante mencionar que o pagamento desse valor de incentivo será feito em parcelas mensais limitadas ao valor atual da remuneração dessa mesma pessoa, de modo que isso não provoca nenhum aumento na despesa prevista de pessoal para o ano de 2018. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou com jornalistas sobre o Plano Nacional de Segurança definido pelo governo federal para o município do Rio de Janeiro. O ministro destacou que será uma ação inovadora para reduzir a capacidade operacional do crime organizado na cidade. Além das atividades de segurança, o ministro disse que o governo prepara um pacote de ações sociais para a população da capital fluminense. Nós vamos, então, ouvir um trecho das declarações do ministro. Inibir só não basta. A nossa grande preocupação é atingir a capacidade operacional e o resultado é reduzir a criminalidade. Não se esqueça, quando você faz aquela ação extensiva, o crime se retrai, tira férias. Depois ele volta, como tantas vezes aconteceu. Diante disso, queria dar um recado à sociedade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, que deem um crédito às forças militares e policiais que vão estar nesse trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho que está sendo feito já praticamente desde o início do ano. O levantamento de informações é absolutamente central nesse tipo de trabalho que está sendo feito aqui. Por isso mesmo, é tão importante contar com a compreensão, o apoio e a participação ativa da sociedade. E o Rio de Janeiro também foi tema de uma conversa entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e jornalistas, hoje aqui em Brasília. O ministro comentou as primeiras ações do Plano Nacional de Segurança Pública, que já estão sendo colocadas em prática no Rio. É claro, a situação é trágica, a situação é dramática, não há como negar os números e os fatos. Não é algo que vai surtir efeito visível em poucos dias, poucas semanas. É um trabalho que tomará meses, 18 meses desse governo e certamente o próximo terá igual engajamento. O que se busca é dar, é ter o máximo de eficiência possível em pequenos objetivos. Quais são esses objetivos? Aí é o ovo que vocês vão descobrir depois. Porque, como disse o ministro Júlio ontem, a reportagem longa de um jornal carioca é o elemento surpresa. O elemento surpresa. O elemento surpresa só será possível, e eu volto ao início do nosso diálogo, que é informação, tecnologia. É o casamento das cinco unidades do Ministério da Justiça com a Polícia Militar e Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ainda nesse encontro com os jornalistas, o ministro Torquato Jardim garantiu reforço na segurança das fronteiras para combater o tráfico de drogas, armas e crimes financeiros. É preciso essa integração do ministério, em primeiro lugar, com os estados, as polícias civis e militares dos estados, em segundo lugar, com capacitação técnica e apoio financeiro. E tudo isso junto com capacitação mútua com os vizinhos. Nós temos que ter operação muito próxima, junto a Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Por todas as razões que vocês conhecem, já anunciaram muitas vezes. A transnacionalidade do crime. São armas que estão chegando aqui, roubadas de outros países, ou legalmente importadas de outros países. Que com o desarmamento das Farc, ou ao menos a parte mais importante delas, são armas que hoje chegam ao Brasil, pelo contrabando. Hoje você tem snipers no Rio de Janeiro, quer dizer, atiradores de elite com armas de elite. Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. O Ministério da Saúde anunciou hoje a meta de zerar, até o fim deste ano, a fila de pacientes graves de hepatite C. E em dois anos, todos os pacientes diagnosticados com a doença, em qualquer estágio de comprometimento do fígado, vão ter acesso gradativo a medicamentos que apresentam até 90% de cura. Atualmente, o Brasil tem 135 mil pessoas diagnosticadas com a hepatite C, que vão agora ter acesso a um novo tratamento, conhecido como combinação 3D, que reúne três medicações e garante até 90% de cura da doença. Queremos alcançar os 135 mil brasileiros que estão diagnosticados com hepatite, qualquer nível delas. Então, o nosso objetivo é eliminar a hepatite C e faremos isso em um acordo com a indústria farmacêutica, que reduziu os preços do tratamento de 6.900 dólares para 3.000 dólares. E vamos avançar nessa redução e, com isso, pudemos, evidentemente, tratar mais gente. A hepatite é uma doença silenciosa, que muitas vezes não provoca sintomas. Por isso, o Ministério da Saúde distribui testes rápidos para detectar a doença. Até o fim do ano, serão 12 milhões de testes distribuídos em todo o país. O importante é lembrar que a testagem vai identificar novas pessoas que entrarão no tratamento também. Nós esperamos alcançar todos os brasileiros que estão infectados e não sabem. E a testagem é que é o fundamental. Epaminondas Campos descobriu a hepatite há 15 anos. Após fazer um exame de sangue de rotina, ele conta que o diagnóstico no início da doença foi fundamental para poder evitar danos ao fígado. Eu tenho uma vida normal, porque é bastante normal, não altere em nada. É claro que eu tenho que diminuir certas coisas que possam afetar meu fígado, porque eu tenho uma doença hepática. Então, tudo que eu fizer para não afetar meu fígado é bom. Nada exagerado, não comer demais, não comer muita gordura. E uma campanha foi lançada para conscientizar sobre a prevenção às hepatites B e C. Fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde, hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.